We back boys, com mais um vídeo de Pokémon Unite, agora no lançamento pra celular E no vídeo de hoje eu vou jogar com Charizard, motivo pelo qual eu vou jogar com Charizard É porque esse Pokémon recebeu boost pra caramba O Fire Blast foi boostado, o Flamethrower foi boostado, o Fire Punch foi boostado, o seu Unite Attack foi boostado Tipo, Charizard tá muito boostado agora, eu não sei se tá bom, mas eu quero testar Charizard Já aviso previamente que Charizard não é meu main, eu raramente jogo Charizard Meu main geralmente era Wigglytuff, só que Wigglytuff foi extremamente nerfada Eu acho que agora o Wigglytuff vai ficar completamente inútil E meu secundário é Machamp, então, yeah, eu vou tá prendendo Charizard agora junto com vocês Eu só sei que os itens que eu vou tá usando no Charizard vão ser os mesmos que eu uso no Machamp Eu não sei se são Optimals, mas como eu já tô com eles no level 30 e eu já tô acostumado a jogar com esses itens no Machamp Eu vou testar no Charizard E eu vou fazer duas partidas nesse vídeo, uma vou usar Flamethrower e Fire Blitz E na outra partida eu vou usar... na verdade eu vou usar Fire Punch e Fire Blitz E na outra partida eu vou usar Flamethrower e Fire Blast Os itens que eu tô usando, eu vou mostrar aqui pra vocês Oh my god, meu jogo tá super lagado Ih, rapaz Enfim, a culpa não é minha Os itens que eu vou tá usando vão ser Masculpente, Foxbent e Buddybearer Que são os itens que eu uso no Machamp E Charizard também é Allrounder, vamos ver se dá bom nele E se bora pra primeira partida do vídeo Não se esqueça do like, se inscreve no canal, ativa o sininho E eu espero que esse lag seja apenas na tela de escolha Porque se for na partida vai ser feio pra caramba Mas é, eu não sei qual Slames o pessoal escolheu, mas eu adoraria ir por baixo Eu darei jungle também né, pra evoluir mais rápido, mas eu acho que o Gaster vai jungle então vamos por cima Vamos junto com o Squirtle Eu só sei que eu demorei demais pra escolher meu ataque, mas tudo bem Só sei que o Fire Spin é um bom ataque pra tentar roubar Ou pra zonear os oponentes, mas eu tenho que aprender a usar isso aqui primeiro Só sei que esse Squirtle jogou muito bem empurrando os caras aqui pra minha direção E esse Gabite tá quase morto Ok, nice, ele matou o... ih rapaz, o Abissol tá bem atrás de mim, eu vou morrer Quase certeza que eu vou morrer, não vou conseguir escapar disso não, o Abissol é muito mais rápido que eu E ainda meu controle travou, nice Ainda mesmo o controle travou, meu dedo escorregou no analógico, foi tudo bem Eu não ia conseguir correr de qualquer maneira Quando eu fui pontual eu vi que o Abissol tava subindo Aí eu falei, rip Enfim, pelo menos o Halter chegou pra salvar a Pátria E ó, eu cheguei pra ajudar o Halter Meu Fire Speed diminui o Speed, então é por isso que esse Gabite não conseguiu fugir de mim O Fire Blast do Charizard faz a mesma coisa, diminui o Speed, só que causa um pouquinho mais de dano E também causa dano residual também, né, que vocês podem ver que o copo fica aqui no chão Eu acho que eu podia ir pra cima, o Squirtle foi Mas eu tava tão low, e eu tava sem eject button, e eu acho que meu Focus Band também tá desativado Então eu resolvi jogar um pouco mais seguro Já que eu já morri uma vez, não quero dar muito XP pro adversário Os caras vão agressivar aqui pelo visto Ou talvez não Se passa eu tô baitando aqui pro Abissol, o Abissol deve tá por aqui no mato Eu quero pegar uma level 5 logo, eu não lembro qual level que chama ele evolui Eu acho que é 5 também, já que o Squirt é 5 É exato É exato, ok Primeira partida vamos jogar com Flamethrower e Fire Blast Que é uma build mais a distância do Charizard, já que tem bastante range Aí na segunda partida vamos jogar de Fire Blast mais Fire Punch Talvez o build de Fire Punch talvez seja melhor usar itens um pouco mais defensivo, já que eu vou ter que jogar um pouco mais próximo Mas vamos ver primeiro Como vai dar essa partida Eu acho que o Arton vai descer, não vai? Eu meio que quero descer pro Dredd, mas eu não sei se o time inteiro vai fazer isso Eu só sei que eu vou aproveitar que Charmander limpa super rápido e farmar isso aqui primeiro E aí eu desço Ok, o Granite já ficou Então eu acho que eu vou pressionar ele aqui Ok, eu tô tentando pontuar, mas isso não dá não Eu achei que o Arton ia conseguir segurar o Granite, então eu consigo pontuar Ok, nice, consegui Eu queria pontuar primeiro ao invés de... Ao invés de matar o Greninja Porque assim eu conseguiria um pouco mais de XP Enfim, e eu vou fazer o Arton porque eu acho que ir pro Dredd não tá muito tarde agora E eu vou aproveitar que a gente tá na vantagem aqui em cima Se a gente perder o Dredd, pelo menos a gente garante o objetivo aqui em cima Eu acho que é uma boa troca Eu só espero que eu consiga fazer esses 20 pontos logo Pra o Arton ir pra segunda base Ok, perfeito Agora eu acho que eu vou descer, eu acho que eu compenso tentar ajudar lá embaixo Na verdade eu acho que não, né, que eles já estão quase fazendo o Dredd É, ok Demorei um pouco pra descer, mas como eu já falei Eu tô jogando solo, então eu resolvi garantir o objetivo de cima Primeiro Porque como diz o ditado Mais vale um pássaro na mão do que dois Wanda E sem contar também que os caras fizeram o Dredd Mas vai geral morrer Porque a gente tá decentemente forte Tá certo que eu vou morrer também O braço aí soltou O cara deveria ter focado no Greninja e não no Blastoise Ia ser difícil ele matar aquele Blastoise Eu não sei porque ele focou no Blastoise Não foi uma boa jogada A Blissie não chegou a tempo de parar Sete Mas eu acho que eu mato ainda esse Greninja Meu Fire Blast eu não tenho speed dele É, exato O Greninja tá morto Eu tô com o meu Knight Attack A Blissie pelo visto vai me curar um pouco aqui Então eu vou agressivar um pouco Qualquer coisa eu tenho o Knight Attack Infelizmente eu não quero gastar o meu Knight Attack Entretanto Só vou quebrar o ponto aqui pro Blastoise não ter recovery Eu não quero gastar o meu Knight Attack no Blastoise Que provavelmente não vai conseguir ir pra cima de mim De qualquer maneira Ok, agora chegou mais gente Será que vai cair fora Espero que a Blissie consiga cair fora também Bom, o cara tá aqui junto comigo Vamos montar então A Ultimate Attack carrega decentemente rápido Não é tão rápido assim quanto era no passado Mas ainda carrega bem rápido E eu errei meu Flamethrower Esse foi péssimo play Eu achei que eu tava com o Fire Punch Esqueci que eu tô com o Flamethrower Eu vou ter que mirar Fire Punch é auto-end se eu não me engano O Flamethrower você tem que mirar de fato E o Blastoise vai ficar Aí não, mano Pra quem não sabe A ult do Charizard agora Ela cura A cada hit que eu dou Com o ataque básico do Charizard Eu curo com o Knight Attack dele Então por isso que Mesmo eu tô com pouco HP Eu consegui sobreviver Enfim, vai ser muito ruim Colocar isso aqui no vídeo Porque A gente tá jogando com a menos Blastoise eu vou ficar e ficar Mas Isso não é culpa minha Então Não posso fazer muita coisa O Blastoise é de ult de novo Ok, o Blastoise voltou Lá não é que eu vou morrer aqui Não sei que o Greninja me ignore Mas o Blastoise vai atrás de mim Bom, pelo menos eu causei Fire Blast no Greninja O que ajudou pra caramba Eu diminui esse speed do Greninja E o Gengai conseguiu matar ele Esse Abissão ultou Mas Ele não vai conseguir matar ninguém Esse ult foi muito ruim Da parte dele O Zero Hora vai matar Entretanto Eu lutei aqui pra não morrer com o Zero Hora Lá do ruim que eu gastei minha ult Sendo que O Zapdos vai spawnar em breve Mas Eu acho que eu consigo Recarregar ela Até o spawn dos Zapdos É, falta um minuto pra spawnar os Zapdos E eu tô com 30% da ult Eu acho que dá de boa pra carregar Tinha um Carchumpe aqui Não vou atrás dele não Só vou ficar defendendo Ele vai atrás de mim, entretanto Ué Não sei o que esse Carchumpe quer aqui Tá em nerd Eu adoro como eu Mirei o Framethrower pra frente E ele foi pra trás Mas enfim É um problema de se não jogar no celular Eu acho que no celular A mira é um pouco mais precisa Eu não tenho certeza Eu nunca joguei no celular E eu não pretendo também Porque Eu tenho tendo Switch Não sei pra que jogar no celular Ah, não, não Talvez isso é o motivo De eu fazer isso Bom Ah, preciso de matar mais um bicho Tipo a ser level 13 Entretanto Eu não quero que Esse Abissão mate O nosso Ganga de graça Eu acho que eu consigo Marotar aqui nas costas E pontuar Que tá geral ocupado Ali embaixo É meio suicídio Entretanto Mas Vamos ver se eu consigo Porque a gente tá perdendo É, e o Blastfire chamou a atenção Mais sim Eu acho que tem ninguém aqui pra me parar Não tem o Gachomp ainda Sete Bom, o negócio é fazer os apps agora O Ganga já tá lá Ele tenta tentar solo E tem o Abissão pra conseguir roubar Mas é que o Abissão não tá aqui Ok, deixa eu parar esse Gachomp Esse Gachomp vai tentar roubar Perfeito Essa ult foi muito boa Porque esse Gachomp vai tentar roubar 100% E eu acho que eu mato o Gachomp ainda Exato O Grainja, entretanto, vai ficar vivo Eu tenho que Tentar pontuar, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Perfeito Eu vou morrer aqui Eu acho Mas pelo menos eu pontuei Na verdade o Lucario me salvou Grande Lucario Ainda vou botar mais um pouco Antes de ir embora Eu acho que é GG agora Tá certo que os caras estão pontuando Nas nossas costas ainda, né Então talvez não seja GG ainda Tamo na liderança, entretanto Tá, aqui o Lucario me salvou de novo Um grande Lucario, mano Eu vou embora, entretanto Tem que começar a defender Ah, o Gengacho segura de boa lá em cima Eu vou ficar aqui na base do meio Né, foi uma boa partida Entretanto, não creio que eu joguei muito bem Charizard Eu fiz o básico, entretanto Eu quero ajudar lá em cima Tem dois lá em cima Mas não precisa Tem dois lá em cima Se os dois morreram Pro Blastoise Tem que ter 5 Blastoise Só ficar de olho Se apertar as coisas Eu pulo lá em cima Ok, acabei pulando lá Que o lado do meu Blastoise Tem pra baixo, né Eu trolei Mas tudo bem O pessoal afastou ele Vai faltar não, Gengacho Sinto muito firme Vai morrer ainda Nice Tentei dar like do Blastoise Que é ele Mas essa é uma opção que não tinha Que não tinha antes no jogo De dar like durante a partida Mas enfim Bom resultado Na primeira partida Com o Charizard Foi MVP ainda Então eu não joguei tão mal assim Ok, segunda partida do vídeo Vou torcer pra essa equipe Ser boa também Que nem a última foi E nessa build Eu vou estar jogando De Fire Blitz Mas a Fire Punch Que é uma build Que você joga um pouco mais de perto Que me faz querer jogar Com itens um pouco mais defensivos Mas ao mesmo tempo Eu posso tirar Mas com o Blitz E usar o weakness policy Talvez Mas o weakness policy Tá level 20 Porque o weakness policy Tá um pouco mais de HP Então é tipo É aproximar Do oponente Mas Hum Tá certo que eu realmente Acho que o weakness policy Comba um pouco mais Pra essa outra build Mas eu vou manter o masculinidade Já que tá level 30 O weakness policy Tá level 20 ainda E vamos ver se Dá bom Essa próxima partida Enfim Nanny Tales Mas Nanny Tales Mas como se chama Ninguém faz jungle Ok Não Vai 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 lá em cima Ok Blastóis e jungle Não é tão ruim assim Mas eu acho que É melhor eu ir jungle Eu só sei que Eu não sou um grande jungler Mas Tenho o primeiro dia Pra tudo Enfim Deixa eu pegar meus buffs E Depois A gente vai dar gank Eu provavelmente vou dar gank Embaixo Tá certo que em cima O pessoal precisa mais de gank Do que eu Ah O Zero Não tá invadindo Ou é pressão minha Pikachu tá aqui no meio Eu não entendi O que esse Pikachu fez Bom Não tem como ajudar Lá em cima ainda Que eu sou level 4 Eu não sei o que aconteceu Aqui no meio Que o Squirtle E o Pikachu Tavam aqui no meio Eu vou subir Pra ajudar os caras Porque eu já tô com fire punch E os caras Tão sofrendo lá em cima também Ok Só vou voltar pra mim aí Thiago Eu devo ajudar lá embaixo Eu acho que dá pra ajudar Lá embaixo O Thiago dos caras Tá lá Os caras tão super longe A gente tá com o Blisse Aqui Dá pra de boa matar Estão no Flame Esse Flatling no caso Dá pra matar esse Lucario também Dá pra matar o Coelho também Se a Blisse tiver Um pouquinho de heal Que eu acho que ela tem Ok Não consegui matar Mas pelo menos Eu fiz eles afastar Mas não consegui Contar entretanto Só vou garantir essa Aldine Voltar pro meu Thiago Deixa eu ir pra base Primeiro pro PHP Não foi um grande trabalho De Thiago Na minha parte Eu acho Cheguei muito atrasado Na disputa Mas é a primeira vez Que eu jogo nessa posição Geralmente só jogo lane Já peguei o buff do Buffalant Vou pegar o buff Do Ludicolo também Eu me pergunto Se eu consigo Pegar o meu Corefish Sede Eu ia falar Se eu Talvez eu consiga Atearizade Antes de espanar o Dreadman Mas eu acho Que com aquele Corefish Sendo pego Eu não consigo É 30 segundos Pra eu conseguir Virar a Charizard Ups Eu esqueci Que eu tô com Fire Blitz Eu usei Esse ataque Que era Fire Blast Pra tentar Limpar as Limpar as abelhas Mas eu tô com Fire Blitz Eu tenho que Memorizar Que eu tô com A outra build Eu realmente Acho a build Mais longe De Charizard Melhor Entretanto A maioria Gosta mais Dessa build De perto Que Fire Blitz É um pequeno Escudo Mas Eu realmente Prefiro a build Mas Onde Deixa eu só Pegar esse Corefish Já pegaram o Dreadman Uau Isso foi super rápido Ok Eu não tô fazendo Bom trabalho de Charizard Entretanto Eu vou ter Charizard Pro Pro Rotom Se eles não fizerem o Rotom Super rápido também É A metalfront Já tá lá em cima De novo Só fazer a Ludicolo Já vou subir Pra ajudar os caras Infelizmente Não sou Charizard Ainda Não adianta subir Agora Os caras já conseguiram Pegar a base Holy cow Os caras tão Muito rápido É Já fizeram o Rotom Já fizeram a base Os caras já fizeram tudo Já Socorro Os caras ficam nesse adereço Lá embaixo Ok Quase ia usar o Fire Blast Novo achando que é Achando que é Como se chama Fire Blast Eu Utei aqui Pro Talonflame não me matar Que eu vi o Fly dele Descendo na minha cara E aqui Aqui eu só vou pontuar Só Eu acho que o Sidereus Não chega a tempo É Não chega a tempo E eu acho que não me mata Também Que eu tô level 11 E ainda tô com as minhas Skills Ok Perfeito Eu fiz meia parte Aqui em cima pelo menos Dredd não vai spawnar Eu vou pontuar mais um pouco Só pra ganhar um pouco mais de XP E eu vou descer pro Dredd não Eu não vou quebrar aqui Entretanto Eu acho que é melhor De deixar de pé Conseguir um pouco mais de pontos Eu tenho que lembrar também Que as skills especiais De Charizard Recarregam bastante rápido Mas não as físicas Que eu tô usando elas pra caramba Ok Esse cara tá morto né A não ser que ele tenha ult Esse cara ali deve estar Ele deve estar contra Perdão Ok Lá só Ele tá morto também Tem o Sidereus lá em cima Tem o Zeraora Tem o Talonflame É engraçado como eu tô apertando o A Mas mesmo assim O Charizard Ele ataca o Dredd não Pra quem não sabe Tem um Zeraora aqui em cima Pra quem não sabe Tem um comando no jogo Deixa eu matar logo esse Zeraora Pra ele não tentar roubar Tem um comando no jogo Que você pode colocar Pra que O botão A Vai no inimigo E o botão B Vá pro Vá pra Pra botes E mesmo colocando isso Às vezes vai pra Às vezes Não é preciso Vamos dizer assim Eu só sei que eu fiz uma triple kill aqui Já tem que jogar bem Essa luta aqui no Dredd não Ah Eu deveria subir Ou eu deveria voltar pra Jangle Eu acho que eu vou subir Porque eles fizeram o Rotom E esse Zeraora Eu acho que ele tá Ultado não Eu acho que ele tá cult Que ele tá vindo pra cima Sabe que tem 3 aqui Ou ele tá ultado Ele só é muito confiante No ataque dele Ok Eu não sei Eu não sei qual que foi a do Zeraora Se esse daqui tá morto E o Teletanto tá uma flame E tá carregando os caras Bom O Flyer Blitz não passa o Block O que é triste Eu tentei Eu testei aqui Se o Flyer Blitz passa o Block Porque o O Cross Shop Do MyChamp passa Então eu queria ver se passava também Mas não passa Eu não sei se o Zeraora Esse pontuou lá embaixo Eu acho que o Blitz Conseguiu parar E o Zeraora vai pontuar Eu quero ver se eu consigo pontuar aqui em cima Porque tá geral distraído lá embaixo Entretanto eu acho que deveria voltar pra minha jungle E pegar meus buffs Ok Tá no fronte aqui Não vai dar nada Meio tô deixando minha jungle aberta pro Não, não, não Blitz Não vale a pena ir pra cima não Melhor a gente pegar meus buffs e ir pros aptos Entretanto na Intensa vou roubar meu buff Mas ok, consegui pegar O buff de ataque vai ser muito troço se você pegar na Intensa Eu preciso muito disso Ainda bem que eu peguei os vejo O de defesa até que tudo bem ela vai pegar Mas no de ataque não Ok, eu tô buffado Eu tô com Night Attack Eu tô quase no level 15 Então Eu acho que dá pra fazer um estrago aqui Ok, não preciso lutar ainda O Snorix tá muito low e os caras são mortos Ok Dá pra fazer o Charizard agora Dá pra fazer o Zapos agora, peraí Deixa eu matar logo esse Zeraora Eu acho que eu usei o UC da ult, entretanto Mas ele ia tentar roubar Ele usou a ult dele também, então vale a pena Entretanto a minha ult é muito mais forte que a sua Zeraora Eu sinto muito O lado ruim é que eu tô sozinho aqui A Blisser me deixou sozinho A Blisser me cura, Blisser Ela tacou o ovo nos Zapos aí não, Blisser Ok, eu tenho que voltar pra Lota, não dá pra correr E a Blisser lutou ainda Então dá pra ajudar pro caramba O lado ruim é que eu acho que eu tô sem o meu Focus Baint Mas dá pra matar a Geral Enfim Se eu ficar aqui os Zapos vão me matar Não tem que cair fora E o Zeraora tá lindo E a gente tá na liderança também Eu acho que a Nintendo se pontou nas costas, né Enquanto a gente tava nos Zapos Nas costas dos caras Esse Dereza vai pontuar lá embaixo Você morre tretando esse Dereza Eu não sei se você tem a ult, né Mas você tava sim Ok Eles são com 1 a menos A gente não precisa fazer os Zapos Mas se a gente matar todo mundo Vale a pena fazer Pra eles não terem o Fortnite a fazer depois O Zeraora tentando fazer solo, entretanto Tem que matar o Zeraora aqui Taloflame tentou roubar Pikachu lutou Ok, se o Zonix não roubar é GG pra nós Mas aí matei o Zonix Agora é nosso esses Zapos Perfeito Eu acho que eu joguei bem aqui de Charizard Eu fiquei zoneando pro pessoal Não conseguir roubar os Zapos Eu acho que eu joguei decentemente bem aqui Da pontua aí mais 100 no finalzinho Quem sabe eu consegui um MVP Porque eu matei pra caramba Eu consegui eu acho que dois Triple Kill Não que MVP significa muita coisa, né Mas é só pra aumentar o ego Ok, 15 barra 9 15 abates e novas assistências Ok, não joguei tão mal esse Charizard Ainda acho que meu Machamp é bem melhor Mas é questão de costume, né Primeira vez que eu tento jogar Charizard Talvez os itens level 30 fizeram diferença também Mas a Tracer te deu equipamentos pra geral postar no level 30 Então se a pessoa não tem Porque ela deve estar no celular Porque vai demorar um pouco pra liberar Mas enfim Eu só sei que esse foi o vídeo E eu espero que vocês tenham curtido Se curtiu deixa o like pra mais Se deixa o comentário também E eu vejo vocês no próximo vídeo Fui